Música Oi minhas lindezas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês esse flash diferente que eu fiz Peguei umas referências na internet, fiz uma salada e criei meu próprio flash Espero que vocês tenham gostado do design Todos os produtos que eu utilizei eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo São todos produtos nacionais de fácil acesso E é isso aí, então se vocês quiserem ver como eu fiz, é só continuar assistindo o vídeo Bom gente, eu vou começar utilizando tinta branca e o batedor, esse batedor é o número 3 Então eu sempre tomo cuidado pra não colocar muita tinta no batedor pra não escorrer E aí eu vou posicionar aqui na testa, vou apertar e girar Música Bom, agora eu esperei dar uma secadinha porque eu vou colocar o estêncil Ó, vou usar esse estêncil aqui, que é do símbolo do flash E vou utilizar o meu batedor menorzinho com a tinta amarela Então eu pego, tiro aqui ó, na raspinha, na lateralzinha da tampa Pra tirar o excesso E eu esperei dar essa secadinha porque se eu coloco o estêncil Ele vai grudar toda a tinta que tá úmida E aí na hora de tirar vai arrancar a tinta de baixo Então eu espero dar uma secadinha Vou posicionar aqui Música E vou bater só onde é o meu flash Meu raio Música Eu vou colocar meu panqueque em creme Tô usando panqueque em creme vermelho da Rostinho Vou colocar aqui na paleta Só pra ficar mais fácil de pegar Então ó, só coloquei aqui E com meu pincel quadrado Eu vou fazer o preenchimento da máscara Então eu vou começar pela área em volta do círculo Porque aí é mais fácil já delimitar Onde eu posso e onde eu não posso encostar Então, como eu fiz essa delimitação Já fica mais fácil de dar pinceladas mais rápidas Pra dinamizar o trabalho Então eu só encosto E já vou puxando Aqui eu vou puxar um pouquinho pro cabelo Música Gente, na festa não precisa pintar o cabelo da criança A não ser que vocês queiram Mas eu fiz isso só pra complementar mesmo o design aqui Assim como eu fiz no outro vídeo do Capitão América Que eu gravei um tempo atrás Vou até deixar o link aqui pra vocês Pra quem ainda não assistiu Dá uma conferida lá Eu fiz nesse mesmo esquema Só que eu utilizei outros produtos Mas como eu sempre digo Dá pra utilizar todos os tipos de produto Independente do que a gente tem A gente consegue desenvolver a arte Música Todo coberto também pode ficar a critério de vocês Porque o que interessa pra criança É ter o símbolo E a cor vermelha que simbolizam o super herói Né? O flash no caso Aqui na lateral eu vou descer até o meu queixo Aqui vai ter um detalhezinho que já já vocês vão ver pronto Então o que a gente olha de simetria Eu peguei mais ou menos aqui Esse ponto Com o final do meu olho Então eu já peguei aqui ó O finalzinho do meu olho Com a minha sobrancelha Na realidade Tá mais alinhado com a minha sobrancelha E fiz esse pontinho Fiz um Vzinho E aqui no meio Bem em cima desse ossinho aqui Na parte alta do nariz E aí eu desço Fazendo um V Vou fazer isso do outro lado Fazer a mesma coisa do outro lado E aí vocês vão tendo essas noções de simetria Como eu expliquei sobre simetria facial No vídeo anterior da borboleta A gente sempre pega os mesmos pontos de um lado A gente repete do outro pra acertar a altura Bom, agora eu vou fazer o contorno De toda a máscara De todo o símbolo Vou utilizar o pigmento preto da Slug Então eu tenho que borrifar Fazer uma misturinha Pra tinta dissolver E ficar na textura Que a gente gosta de utilizar Gente, às vezes eu esqueço de falar O nome de algum produto que eu tô utilizando O nome e o número do pincel Eu vou deixar tudo aqui embaixo Na caixa de descrição do vídeo, tá? Então vamos lá Vou fazer o contorno Vou começar pelo símbolo Bom, gente, eu vou acelerar o vídeo Porque senão vocês vão ficar cansados De me ver contornando Bom, gente, agora Como eu já fiz todo o contorno Eu vou fazer aqueles raios Compridos Aqui Então vamos lá Bom, agora com o panqueque marrom E um pincelzinho de esfumar Eu tenho esse lado mais fofinho E esse lado que esfuma mais Mais fino Mais as linhas Eu vou fazer alguns destaques aqui Uns pontos de sombra Na minha make Então normalmente a parte de sombra Eu vou demarcando exatamente Onde é a parte sombreada do rosto mesmo Onde é fundo Eu vou colocar sombra Onde é saliente Onde é mais alto Eu vou colocar a iluminação Então agora que eu tô fazendo A parte do sombreado Todas as partes mais fundinhas Ou as partes que eu quero afundar Eu vou sombrear Gente, agora eu vou fazer um sombreado Aqui nesse traço E vou fazer também em volta da máscara Pra dar uma sensação De que ela tá Um pouquinho distante da minha pele Aqui eu já tô trabalhando Com a pontinha mais curtinha Do pincel Que ela é melhor Pra gente esfumar pequenas áreas Então eu gosto quando Eu gosto de utilizar Quando eu tô esfumando linhas Bom gente Agora que eu terminei De fazer toda a parte de sombreado Eu fiz aqui embaixo Eu fiz aqui na lateral Aqui como se fosse um Um alto relevo Eu vou fazer uma iluminação Dos pontos mais altos Eu vou utilizar Essas bolinhas Pra não ficar uma cor muito chapada Eu vou utilizar O branco E um pouquinho do amarelo Vou utilizar o batedor Eu posiciono meu stencil Deixa eu segurar aqui por cima E dou batidinhas Agora eu vou bater Um pouquinho de amarelo Em cima Pra quebrar um pouco O aspecto brancão Agora eu vou dar uns flashes De branco E acabou Pronto Gostaram? Fiz esses detalhezinhos esfumados Então assim Nas festas Se vocês não tiverem tempo De fazer todo esse trabalho De esfumar os traços De fazer essas partes Trabalhando as nossas cavidades faciais Vocês podem fazer O desenho mais chapado Se vocês quiserem fazer também Em degradê Utilizando uma tinta mais escura Aqui na borda Aí fica a dica Tá bom? E é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica aqui em gostei Pra me ajudar a divulgar o canal Pra ajudar o canal a crescer E a gente se vê no próximo vídeo Beijo Até logo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto